Música E o Clique Noite hoje aqui em Flores da Cunha, estamos na Serra Gaúcha, na Florencia. Ao meu lado a Carolina Gonçalves, gerente de marketing da Florencia BC, e o Gelson Castelan, vice-presidente e também diretor comercial da Florencia, nessa venda de um grupo de alguns dos melhores especificadores da região, aqui para a Serra Gaúcha. Carol, bom dia, quero um beijo da Carol. Meu querido Gelson, bom dia, obrigado pela recepção, sempre ótima recepção de todos vocês. Serra Gaúcha, muito bem-vindos, dia maravilhoso, esperando por vocês aí. Eu sei que vocês queriam ver a neve, não deu. Na próxima a gente encomenda e avisa um dia antes, para vocês virem, quando estiver nevando, essa semana foi espetacular o nosso clima aí. Sempre bom tê-los aqui conosco. Mas é sempre um passeio agradabilíssimo, né Carol? E os especificadores estão gostando muito dessa vinda aqui para a Flores da Cunha. Espero que sim, né? Nós procuramos fazer uma viagem enxuta, que contemplasse negócio, aprendizado, uma viagem técnica e um momento de diversão, descontração. O grupo é pequeno, eu acho que as pessoas se aproximam bastante, fica uma coisa bem íntima, bem gostosa. E nomes fortíssimos da decoração, do design do ABC estão hoje aqui no grupo com a Florencia. Agora, nesse momento, eles participam de uma mesa redonda ali, uma conversa bem descontraída, sobre dicas, opiniões, sugestões, ouvindo também muito dos representantes daqui da Florencia sobre esses móveis lindos, esse produto realmente diferenciado que vocês preparam aqui para todo o Brasil e fora do Brasil, meu querido Jelson. Como é que está a Florencia? Sempre bem, 60 anos, né? E nós temos muita coisa para mostrar. Em maio, né? Comemorados em maio. Em maio, 60 anos ao longo de 2013, começamos em 53. E a gente gosta muito de receber. Quando as pessoas vêm até aqui, nós temos muita coisa para mostrar, muitas novidades. E a gente precisa que as pessoas queiram vir até aqui. É longe, mas é um lugar gostoso na Serra Gaúcha, muito acolhedor o nosso ambiente, a nossa cidade. E a gente adora. Nós vamos fazer um passeio à tarde por toda a fábrica. Nós vamos observar com exclusividade, inclusive aqui o pessoal do Clique Noite, como é produzido os móveis, os produtos da Florencia. Produtos que são hoje enviados para quantas unidades em todo o Brasil e fora do país? Nós temos 59 operações gigantes no Brasil e temos 13 fora. A mais distante é a Nova Zelândia, lá do outro lado do planeta. É um ícone da indústria moveleira. É a Florencia conseguir mandar seus produtos, seus serviços lá para o outro lado da terra. Nós temos operações nos Estados Unidos, em vários países da América Central e América Latina. E estamos crescendo. Temos ambição de ir muito mais longe. Nós temos uma empresa de 60 anos mais jovem, no seu espírito. Sou da segunda, já preparando a terceira geração. Está vindo aí o Matheus, que está liderando a terceira geração. E a Florencia tem esse espírito. A Florencia não é uma empresa comum. Ela desafia o que é comum. Ela está sempre buscando melhorar, buscando novidades. O nosso desejo é sermos os melhores, estarmos entre os melhores. Eu acredito que a gente até já está. Eu não posso falar isso, sou suspeito, né? Mas nós temos hoje uma convicção fortíssima de indústria, de varejo, de modelo de negócio. A Florencia é muito respeitada e tem uma história linda, uma história verdadeira, concreta. E somos uma empresa que eu diria que tem condições de disputar o mercado mundial e igualdade de condições com os melhores, que são aqueles que a gente vai ver na Feira de Milão, né? Foi um trabalho longo, um trabalho duro, mas estamos muito satisfeitos. E no ABC, que representa muito bem a marca, é a família Gonçalves, né, Carol? Sim, fizemos 10 anos também agora. A Florencia fez em maio, nós fizemos em julho agora. Eu estou há 4 anos na empresa com o meu pai e vindo trazer algumas ideias diferentes. Trabalhei fora, me aproximar mais dos profissionais, que antes a gente tinha uma certa dificuldade, não fazia parte do polo. Agora fazemos parte do polo, estamos junto dos profissionais, trouxemos eles aqui para eles verem o que tem por trás da nossa loja. Que a fábrica é a família Castelã e a família Corrade. E eles se sentiram bem próximos agora, eu acho que mais próximos ainda da gente, vendo o que a Florencia é em si. Então isso é muito importante para nós também da loja. Como a Florencia vê o trabalho da família Gonçalves, a unidade do ABC? Bem, nós somos uma família. Na verdade, nós temos um comportamento empresarial um tanto diferente desse tradicional. Nós prezamos as relações de longo prazo, nós prezamos essa relação de intimidade que nós temos com o nosso franqueado. O Manuel, a Carol, a família, enfim, tem essa relação automática conosco. O Manuel é um franqueado que está há 10 anos, muitos estão há 25, estão conosco até há mais tempo antes das franquias. Mas as afinidades aproximam as pessoas, e é o caso com a Carol e com o Manuel.